Atenção você que tem um beagle, principalmente filhote, a socialização é muito indicada por serem cães oriundos da Inglaterra, cães de caça, de pequeno e médio porte, são cães muito ativos, então eles exigem que os donos sejam ativos, é um cão obrigatoriamente que exige também um gasto de energia absurdo, mesmo sendo um pet, muitos tem energias de cães de esporte e de trabalho, alguns países usam até mesmo para fazer os faros dos aeroportos, então para você que tem um beagle, é um cão que vive muito tempo e precisa de muito gasto de energia, a socialização é muito indicada, temos especializações na socialização de beagles, procurem a gente! Tchau, tchau!